Fala, torcida do Pelotas, meu nome é Fél Marques, assessor de comunicação. Iniciamos agora mais uma entrevista coletiva, dessa vez com o atacante Hector Bustamante. Vamos às perguntas enviadas pela imprensa. Pergunta do Sidney Cueixo, da rádio Tupansi. Bustamante, o que está acontecendo que a equipe não consegue fazer uma sequência regular no gauchão? Cara, na verdade, todo mundo sabe que o campeonato gaúcho é muito difícil. Tem adversário, de repente, que vem para jogar contra a gente, que fica só fechado lá atrás. É muito complicado, tem time que, de repente, joga de igual para igual para a gente. Então, eu acho que, de repente, isso aí simplifica mais coisas, né? Só que a gente sabe que o campeonato gaúcho é muito difícil e que, de repente, é assim, cara. De repente, você ganha um, empata outro, perde um. Então, eu acho que isso sempre foi assim, né? Eu já passei por isso, então, eu sei como que é. E, na verdade, a gente está trabalhando bastante para poder manter uma regularidade, né? De poder vencer e poder pensar lá na frente. Pergunta do Gustavo Lousada, da rádio Universidade. O Pelotas teve muita dificuldade para furar a defesa do São Luís, especialmente no primeiro tempo. O que fazer para melhorar essa questão diante do Aimoré? É isso que eu falei agora, né, cara? Tem time como o São Luís, outro dia, que ficou bem para trás, né? Só assegurando o resultado, né? Porque eles conseguiram um gol no primeiro tempo. Eu acho que, desde que eles fizeram aquele gol, eles ficaram para trás um pouco mais para depois utilizar o contra-ataque. Mas, a verdade, foi isso. A gente tentou, né? A gente tentou de virar o jogo, de poder entrar de um lado, do outro. Mas, infelizmente, não tinha como no segundo tempo. Eu acho que a gente meteu mais pressão, né? Conseguiu ir mais para cima deles. E eu acho que, de repente, a gente teve para empatar e para virar. Graças a Deus, a gente, no último minuto, a gente empatou. Mas, é isso. A gente continua com essa pegada que eu acho que a gente vai chegar longe na competição. Pergunta do Fernando Monassa, da Rádio Pelotense. O que precisa ser melhorado, melhor trabalhado nos treinos para que o Pelotas possa vencer o Aimoré? Cara, de trabalho, na verdade, é difícil de falar, né? Porque a gente trabalha bastante. A gente trabalha muito. A gente sabe como trabalha todo dia. Porque a gente sempre tenta de melhorar, né? Tem dia que, de repente, as coisas não vão acontecer como a gente quer, né? Mas, a gente tem que continuar trabalhando. Manter a mesma pegada que a gente faz no treino. Porque a gente sabe, como falei, a gente está treinando muito. De repente, não saem as coisas. Mas, a gente não tem que se apavorar por isso. E tem que continuar na frente. Eu acho que, quando o Aimoré, a gente tem que fazer mais uma vez o melhor. Que eu tenho certeza que a gente vai ser vitorioso. Pergunta do Bruno Marsili, do Diário Popular. Bustamante, as ideias do Koubakini são bastante modernas e exigem uma entrega além da condição técnica. Como equilibrar o compromisso tático e a liberdade para atacar, que é o teu forte? É, a verdade sim, né? Mas, isso aí, para mim, hoje em dia, o futebol é muito moderno, cara. Você tem que atuar taticamente da melhor maneira. E também, para você atacar, defender, essas coisas, acho que está muito moderno hoje, cara. A gente treina bastante na pressão, a gente treina bastante na hora de atacar, de defender. Então, cara, eu acho que a gente tem que continuar assim, né? Continuar com o mesmo... Com a mesma coisa que o professor está pedindo dia a dia. Porque eu acho que, taticamente, a gente está muito bem. De repente, eu acho que a gente tem que, só de repente, tentar um pouco mais, né? Porque a gente tenta, né? Sempre tenta, só que de repente, aí, que arrisga um pouco mais para o resultado vir para nós. Pergunta do Augusto Cabral, da TV Salve Galera. Como você encarou a substituição no momento em que estavas bem no jogo, contra o São Luís? Vimos até você chutar um copo na saída do campo. O porquê da frustração? Cara, a frustração foi porque, na verdade, eu acho que eu poderia fazer um pouco mais no jogo. Eu estava com a cabeça muito quente no momento, mas foi no momento do jogo que, como falei, eu achei que poderia fazer um pouco mais, mas a gente já conversou, a gente já conversou no vestiário. A gente já conversou com o professor, com os companheiros. Na verdade, está tudo bem, cara. Na verdade, nosso grupo é muito bom. E isso já acontece, cara. Acontece aqui, acontece em todo lado. Então, isso já passou, já ficou para trás. E agora a gente mentalizar de novo que, na quinta, a gente tem um jogo muito importante. Que, se a gente sai vitorioso, a gente vai estar lá, praticamente, querendo sair da zona do rebaixamento. Ficar longe e também lá, brigar lá na cima para a gente ir classificando os quadros melhores. Pergunta do Sidney Coeixo, da Rádio Tupansi. O que precisa melhorar, principalmente, na tua função na equipe? É, o que eu falei, né? Eu acho que eu preciso também, de repente, arriscar um pouco mais, né? A gente está, como eu falei, praticamente, a gente está muito bem. A gente está se posicionando muito bem. E, que falta da minha parte, eu acho que tentar um pouco mais, nascer um pouco mais agressivo na hora de ir para o gol. Então, eu acho que é isso. É só caprichar um pouco mais lá na frente, que a gente tem bastante jogadores bons, que, de repente, arriscando um pouco mais, a gente pode dar tudo certo. Pergunta do Gustavo Lousada, da Rádio Universidade. Gostaria que tu fizesse uma avaliação do teu rendimento nessas cinco primeiras rodadas. Mas, cara, como eu falei, a gente vem jogando bastante bem, cara. Todo jogo, a gente está propondo um jogo, né? Tratando de fazer o nosso melhor. De repente, como eu falei, não vai dar certo. Mas, a gente tem que tentar igual. A gente tem que tentar até sair. Porque, na avaliação que eu tenho para falar, é que a gente está por um caminho muito certo. A gente está trabalhando muito bem. E quem está assistindo sabe que o Pelotas está... Tudo o que está querendo propor o jogo. Então, é isso. Mantendo a mesma pegada que daqui a pouco a gente já tem de novo outro jogo decisivo. Que a gente tem que manter a mesma pegada para fazer o nosso melhor e poder ganhar esse jogo. Pergunta do Fernando Moraça, da Rádio Pelotense. Ainda não fizesse gol no Gauchão. De certa forma, tu te sente pressionado? E como estás buscando melhorar o teu desempenho no time? Cara, aquela pressão, né? Todo atacante, né? Deseja sempre fazer o gol, né? Mas, no meu caso, não adianta você ficar na pressão, no desespero, como falando aqui. Porque, no momento, vai chegar, né? E eu sei que quando chega o primeiro, vai chegar o segundo, o terceiro e assim. Então, estou tranquilo. Estou trabalhando para isso. E eu sei que quando toque a oportunidade de fazer um, acho que vai sair os gols. Pergunta do Bruno Marcilli, do Diário Popular. A equipe ainda não mostrou um equilíbrio nessa competição. O que fazer para oscilar menos durante os jogos? É, na verdade, é isso que eu falei, né, cara? É a gente se concentrar um pouco melhor, né? A gente tentar entrar no campo um pouco mais focado, né? Porque, de repente, a gente sabe que, de repente, a gente está um pouco distraído, né? E a gente toma um gol. Aí a gente tem que correr para trás de novo. Então, aí fica um pouco mais difícil. Se a gente entrar um pouco mais ligado, eu acho que a gente tem muito mais chance de ganhar um jogo que perder, né? Então, como eu falei também, é um campeonato difícil, cara. O campeonato gaúcho é difícil. Tem muitos times bons, cara. Então, é ir jogo a jogo, né? É jogo a jogo. Ver o adversário que a gente vai ter na frente e a gente trabalhar para fazer o nosso melhor. Pelotas tem treino marcado para a parte da tarde na Boca do Lobo, dando sequência à preparação para o confronto diante da Imoré. Obrigado, Bustamante. Encerramos a entrevista coletiva. Valeu. Obrigado, Bustamante. Obrigado, Bustamante.